Um livro único sobre uma família de nome, Pegados. Uma viagem à história conduzida por António Pimenta de Castro, o historiador e autor que pesquisou as vivências desta família em Mugadouro e que agora as perpetua neste livro. Uma família da nobreza, a informação que eu tenho é que o rindo do Alentejo, mas mais concretamente telvas, por questões que o rei não se sabe bem. Penso também que é uma questão de amores, mandou-o passear um bocado cá para cima e fixou um grande ramo deles, fixou-se em Mugadouro. Sabemos também que esta família, que depois estendeu por uma série de cavaleiros, a Alfândica da Fé, etc. Portanto, e Junqueira, que hoje, Torre do Mão Corvo, antigamente presenciava a Alfândica da Fé. E há uma família muito ligada ao Estávora, muito ligada ao Estávora porque o Estávora era um dos donos de Mugadouro, um dos senhores de Mugadouro. Um trabalho de pesquisa que, para além da ligação desta família ao Estávora, conta também, ao longo de um conjunto de notas, a importância da existência dos pegados. em Mugadouro. É fundamental porque depois os Estávores foram eles. Os Estávores, em 1758, em 1759, foram assassinados, não é? Por questões também relacionadas não só com a Marquesa Nova, que está metida com o rei e haver um atentado contra o rei. Hoje em dia temos a prova que não foram eles os principais culpados, digamos assim, mas sabemos que foi o Duque de Aveiro, que era primo deles. E é, portanto, esta família foi importante porque aquele vazio que deixou os Estávoras foi preenchido durante muito tempo. Toda a história é agora desvendada no livro A Família dos Pegados em Mugadouro, uma obra que enche de orgulho todo o município. Esta é uma das notas que fala sobre o Mugadouro, sobre uma família que foi importante em Mugadouro. E, portanto, isto é mais um espólio que vai ficar para o futuro, porque tudo o que fica escrito fica, vai permanecer no tempo. A identidade de uma família que agora fica para sempre documentada em papel, um trabalho que ajuda a descobrir a passagem da família pegado por Mugadouro.